Olá, nós saudamos os bebês, as crianças e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar esse momento especial que Deus separou para nos abençoar, fechando os olhinhos e orando juntos. Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedimos ao Senhor, limpa o nosso coração, nos dê comunhão e nos abençoe para aprendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, vamos louvar a Deus com o hino Nasceu um novo dia. Nasceu um novo dia Brilhou a luz do seu amor A paz que eu então verá Quando Jesus em mim lamentou Nasceu um novo dia Brilhou a luz do seu amor A paz do seu amor A paz do seu amor Quando Jesus em mim habitou Vamos continuar louvando a Deus com o hino O dia do Senhor virá O dia do Senhor virá Com suízo sobre todo o mal Vem depressa, vem depressa Grande bênção está a desesperar O sol da justiça nascerá O sol da justiça nascerá Salvação verá em suas asas Vem depressa, vem depressa Vem depressa, vem depressa Vem depressa, vem depressa Em suas asas te abriga Vem depressa, vem depressa O sol da justiça nascerá Salvação e libertação Saireis e anunciareis Em suas asas te abriga Vem depressa, vem depressa Neste mês, nós estamos aprendendo sobre os encontros do Senhor Jesus. E o assunto da nossa aula é o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Jesus nos ensina que quando pedimos socorro a Ele, Ele nos ouve e nos ajuda, nos abençoa. Esta história está na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49, que diz assim, E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Jesus! Um dia, crianças, Jesus estava saindo da cidade de Jericó com seus discípulos. E havia ali uma grande multidão, muitas pessoas. Vejam, e ali, à beira do caminho, tinha um homem chamado Bartimeu. Sabem o que ele fazia ali, crianças? Estava pedindo esmolas, pedindo dinheiro, comida, vejam. Sabem por que ele fazia isso? Porque ele era cego e precisava da ajuda das pessoas para sobreviver. Cego é uma pessoa que não enxerga, não consegue ver nada. Se a gente fechar os olhinhos assim, e colocar a mãozinha nos olhos, nós não vamos nada, não é mesmo? Assim era Bartimeu. Mas um dia, ele ouviu que Jesus estava passando por ali e pediu, e clamou assim, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não parou de clamar, ele continuou falando cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava pedindo ajuda a Jesus, isso mesmo. Então Jesus parou e mandou chamar Bartimeu e perguntou o que ele queria. E Bartimeu disse, que eu veja, eu quero ver. Então Jesus falou, Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Que maravilha, Bartimeu levantou e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus, que maravilha, Jesus é maravilhoso. Bartimeu pediu com fé e Jesus atendeu o seu pedido e o abençoou. Ele começou a ver e recebeu o maior de todos os milagres, a salvação. Sabem, crianças, Jesus está bem pertinho de nós. E ele quer abençoar a nossa vida, a sua vida com paz, alegria. Quer abençoar a sua família, dar saúde aos que estão doentes. Mas, mais do que isso, ele quer te dar a salvação no nosso coração. E se alguém que está assistindo a esta aula, ainda não teve um encontro com Jesus, é só abrir o seu coração e você assim, como Bartimeu, receberá a salvação. Glória a Deus. Agora, nós queremos deixar uma palavra para os pais e os responsáveis. Bartimeu perseverou em clamar e suplicou com fé. Por isso, ele foi abençoado. Que haja no nosso coração fé e perseverança. Porque a fé nos leva a uma vida de obediência e temor a Deus. E perseverança nos ajuda a ter força, ânimo, para lutar pela salvação da nossa família. Tudo o que precisamos é orar a Deus, pedir a Ele, colocar as nossas petições no seu altar. Que Ele nos ouvirá, responderá com poder e vai operar milagres e maravilhas em favor da nossa família. Glória a Jesus. Agora, crianças, vamos cantar com muita alegria o louvor Maravilha é o amor de Deus. Maravilha, maravilha, maravilha é o amor de Deus. Maravilha, 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 maravilha é a salvação. Maravilha, 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 maravilha é o amor de Deus. Agora, vamos encerrar a nossa aula. Vamos fechar os nossos olhinhos para falarmos mais uma vez com o nosso Deus? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós com amor. Te bendizemos, ó Deus, porque um dia nós tivemos um encontro maravilhoso com Jesus. E Ele, Deus, nos deu paz, nos deu vida, alegria, salvação. Pedimos ao Senhor que abençoe as crianças e as suas famílias. Oramos em nome de Jesus, amém. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus e aguardamos vocês para a próxima aula. Música 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 Música